E parece que quem investiu na Unique tomou no Forex Afinal, a Unique Forex já é uma das empresas com o maior número de reclamações no Reclame Aqui Acredite se quiser, já são quase 10 mil reclamações apenas nos últimos 2 meses Bom pessoal, agora estou aqui no site do Reclame Aqui e a empresa que a gente vai ver é a Unique Forex Vamos ver os comentários aí Quero meu dinheiro Comprei um plano da Unique Forex e fiz um upgrade e não recebi 1 centavo da conta Faz mais de 2 meses que a empresa Bom, vamos clicar aqui e ver esse comentário inteiro pessoal Ele está falando aqui Bom, faz mais de 2 meses que a empresa não paga, quero meu dinheiro de volta Não quero desculpas, estou passando necessidades Acabou meu casamento porque investi tudo que tinha na empresa Hoje não tenho 1 centavo nem para comprar fraldas para meu filho Olha só pessoal, que situação complicada Ele continua, não tenho dinheiro para comer algo, para pagar minhas contas Tudo isso por causa de uma empresa que promete não cumpre Não vou assinar nenhum termo até ter recebido cada centavo meu Unique Forex destruindo mais que lares, destruindo vidas Tudo isso aqui acontece pessoal, porque o povo lá da Unique Forex disse o seguinte Eles querem que os clientes reconheçam o fim das dívidas antes mesmo do pagamento Segundo o portal do Bitcoin Está muito complicado essa história da Unique Forex Vamos continuar aqui no reclame aqui e ver o que o pessoal está falando Estou cansado de tentar receber meu dinheiro da Unique Suporte ao cliente, vamos ver aqui, clicando aqui e ver Suporte ao cliente não resolve nada Já tentei sacar meu dinheiro 3 vezes Após 1 mês eles estornam Agora após a mudança o dinheiro simplesmente sumiu Até queria investir mais Só que depois dessa não confio mais na empresa Como você vai confiar em uma empresa dessa que some com o seu dinheiro Não tem como Vamos ver aqui mais um reclame aqui Pessoal está falando que não devolve o dinheiro Nada de devolução Fiz um investimento e não recebi o meu retorno Devolução de investimento Aguardando a posição da empresa sobre reembolso É pessoal Como eu disse aqui Parece que quem investiu na Unique tomou no Forex Uma vez que eles querem que os clientes reconheçam o fim da dívida Antes mesmo deles pagarem Que tipo de empresa é essa Absurdo hein pessoal Bom, por isso que eu alerto Quando a facilidade é muita O santo tem que desconfiar Agora tá complicado receber Pessoal vou ficando por aqui Você conhece alguém que investiu na Unique Forex? Por favor deixa aqui nos comentários E não deixe de se inscrever aqui no canal Afinal qualquer novidade sobre o assunto Eu trago aqui pra vocês E até o próximo vídeo E ative as notificações E ative as notificações E ative as notificações